Durante a tarde de quinta-feira, 20 de abril, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobrauinho juntou-se à Associação Promotora do Ensino dos Cegos, a APEC, para sensibilizar os comerciantes para as dificuldades que as pessoas com deficiência sentem no acesso às lojas e aos serviços. A ação realizou-se na Avenida Capitão Molesas, a principal artéria comercial da cidade, que tem mais de uma centena de lojas, mas onde apenas duas são acessíveis a quem é cego ou anda de cadeira de rodas. Os comerciantes foram vendados e desafiados a tentar entrar dentro das suas próprias lojas e a maioria só conseguiu fazê-lo com a ajuda de um guia. A Junta tem dado o exemplo e, em apenas um ano e meio de mandato, já colocou mais de 400 pilaretes na cidade para impedir o estacionamento abusivo. É uma reportagem para ler na edição impressa de Um Mirante. Leia jornais em papel. Não seja antiquado. Leia jornais em papel. Não seja antiquado. Não seja antiquado.